A apresentação agora do MEI é Rafael Tavares, a primeira pergunta do Jorge Vinícius da TV Tati. Rafael, você já está apto para treinar normalmente com o restante do grupo ou terá que passar por um período de transição para aperfeiçoar a parte física? O fato de ter jogado no sul do país influencia pela escolha feita por dois gaúchos à frente do departamento de futebol do clube, no caso de Aja e Pelaipe? Eu acho que influencia, porque eles estavam lá, eles estavam lá antes de vir para cá e eles viram muito no campeonato gaúcho. Então, que nem meus parceiros aqui falaram, a gente se destacou lá no nosso time, na nossa equipe e aí a gente teve a proposta do Pelaipe, do Aja também, que conversou com a gente, para vir para cá, para o Botafogo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas características e como foi a negociação com o Botafogo. E seu contrato vai até quando? Cara, minha característica é um meia pifador que gosta de dar passe para os atacantes fazerem gol. Não sou tão fominha para fazer gol, mas eu sei que precisam também fazer gol, o meia. Mas essa é a minha característica boa que eu tenho de pifar os atacantes, sabe? E chegar na área também para tentar fazer gol. O contrato meu vai até o final do Paulista, em 12 meses também, que nem dos meus amigos que falaram já. E eu fico feliz com a oportunidade que estão me dando aqui e vou fazer o meu melhor. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você passou recentemente por dois times que também vão disputar a Série C, Mirassol e São José. Então, por que não permanecer nessas equipes? E como o São José vem para a competição? Que informações do adversário você pode passar para o Argel pensando na estreia da Série C? Cara, é o primeiro aí do... porque eu não fiquei nas duas equipes. Aconteceu que eu terminei a Série C no São José, no ano passado, e aí tive uma proposta do Mirassol para disputar a Série D, para tentar subir e ser campeão. E aí peguei, tipo, para sair do São José eu tive que renovar mais um ano no São José, para eles me emprestarem. Daí eu fui para o Mirassol, joguei nove jogos do mata-mata que teve, joguei nove, acho que só não joguei um, foi dez jogos que eu cheguei lá. E daí, assim que acabou, o Juninho, que é o dono lá do Mirassol, perguntou para mim se eu queria ficar tudo e se eu conseguia me liberar do São José. E como eu tenho muita gratidão pelo São José, pela oportunidade que eles me deram, pelo que eles fizeram por mim, eu não quis brigar também com o São José para ficar no Mirassol, e foi isso que aconteceu. Mas agora que, tipo, vem essa proposta para mim do Botafogo, e eu estava longe da minha família também, minha família mora aqui no interior de São Paulo, ficou mais perto para mim, daí eu conversei com a minha esposa, resolvemos, conversamos, resolvemos vir para cá para a gente ficar mais perto e também estar aqui num time de muita tradição, que aqui no interior sou daqui, conheço muito bem o Botafogo. Então, é só gratidão, felicidade por estar aqui, e junto com meus companheiros vou tentar fazer o meu melhor. A última pergunta agora, Rafael do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Você chega na posição mais carente do clube nas últimas temporadas. Isso pode gerar uma pressão maior sobre você? Cara, pressão em todo lugar vai ter. É que nem eu falei, vou trabalhar bastante. Talvez esteja precisando, que nem o moço falou aí, mas é ter a cabeça fria, tranquila, trabalhar muito, que as coisas dentro de campo vão dar certo e a gente vai conseguir nossos objetivos. Transcrição e Legendas Pedro Negri